Oi vocês, está começando nossa live e vamos entrando os nossos e muito coraçõezinhos para vocês. É um prazer ter vocês aqui conosco e nossa live começou. Enquanto os demais estão entrando, estou fazendo uma brincadeira que é o seguinte, eu estou dizendo uma frase e os demais precisam descobrir que frase estou dizendo. Vou repetir uma nova frase. Qual foi a frase que eu falei? Repetir de novo. Ih, gente, ninguém está conseguindo adivinhar a frase que eu estou dizendo. Vamos ver. Coloque aí o que vocês acham, as tentativas. Parece que tem um achado no final. Isso mesmo. Não é achado, mas essa palavra aí, isso aí, vamos lá. Vou repetir de novo, ó. E aí? Eu pensei que... Isso, machado. Perfeito. Vamos lá, ó. E aí? Será que vocês vão acertar qual é a frase? Será, 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 será? Flutuar o machado. Isso! Estão chegando perto. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai acertar? Aham. Faz frutuar o machado e isso só precisa saber quem é. Ó. GC, não. Ó. Começa com o J. J. Não, Deus faz... Deus, não. Isso, Júlia. Qual a frase completa? Júlia, tá chegando perto. Quem vai digitar a frase completa? Tem que digitar a frase completa. Quem vai digitar? Vamos lá? Vamos lá? Quem vai ser o primeiro? É L. Não. Vamos lá? Quem vai colocar aí a frase completa? Tem que escrever a frase completa. Quem vai? Quem vai colocar a frase completa? Josué, faz flutuar o machado. Yes! Muito bem! Josué, Gabriel colocou primeiro. Josué, faz flutuar o machado. Vamos lá. Última frase. Vamos, vamos ver se vocês... Esse é o desafio do microfone silenciado. Vocês têm que descobrir qual a frase que eu estou falando, tá bom? Esté veio aqui pra ver na Bíblia o que é que eu estou falando. O Senhor... Isso. Muito bem, Itaína Alves, que escreveu o Senhor, meu pastor e nada, me faltará. Muito bem, foi isso mesmo. Sensacional. Isso tá virando febre, essa brincadeira de microfone multado. É muito bom. Você liga pras pessoas e faz essa brincadeira com eles, os jovens, fazendo isso, os adolescentes também. Vamos, então, falar sobre o nosso papo legal de hoje. Pra quem não sabe, a dinâmica do papo legal, vou falar pra vocês rapidinho. Ela tem esse momento de brincadeira, de um primeiro momento. Rai, Anta Torres colocou também isso aí. Isabela colocou, parabéns, Isabela, a todos vocês que colocaram isso mesmo. E pode colocar muitos coraçõezinhos. Então, o papo legal, ele tem o primeiro momento da gente fazer essa descontração na reunião física também, quando acontece. Na reunião... Acontece no auditório. Como sempre, cara, os ganhadores ganham o quê? Ok, vai ganhar beijos, muito beijos, beijos, beijos. Gente, vamos botar corações aí pros ganhadores. Muitos corações aí pra os ganhadores. Vamos lá. Eu não quero ninguém aqui em casa pegando prêmio, não. Nem vou distribuir prêmio, não, gente. Porque é perigoso essa troca de prêmios, essa visitação, essa movimentação. Então, vamos ficar em casa. Então, vamos mandar tudo que a gente vai mandar, vai ser vitória. Então, vamos mandar muito coração pros ganhadores. Eu vou mandar muito beijo, muito emoji aqui pra os ganhadores. Mas nada de contato pessoal. Fiquem em casa, por amor de Deus. Não saiam das suas casas. Essa série que a gente tá desenvolvendo chama-se Quando Deus Não Faz Sentido. E pra muitos de nós, se a gente for verdadeiro, Deus não tá fazendo muito sentido pra nós em alguns momentos. Por exemplo, Deus parece que tá desapercebido de todas as situações. Já vi pessoas falarem isso aí. Tudo que tá acontecendo no mundo, onde é que tá Deus nisso aí? E outros têm se perguntado, tá, mas a gente tem orado e Deus tem demorado pra responder. Cadê a cura dessa doença? Algumas pessoas talvez estejam se perguntando. E você talvez esteja nesse conflito tendo com você. E por isso é importante a gente conversar sobre isso. Ou talvez você esteja na situação que é o tema de hoje que a gente vai falar, que é Quando Deus Não Responde. Ou quando Deus Não Atende a Minha Oração. Você talvez tenha orado por pessoas bem próximas a você, por parentes seus, e Deus não tem respondido pra você. E aí surgem várias dúvidas, pode surgir, desculpa, que são dúvidas de Ah, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, e Deus não é real pra comigo. Talvez sejam essas várias dúvidas. E aí eu gostaria de conversar com vocês de algumas experiências reais e verdadeiras. Talvez você se ache assim, ah, Deus não me ama, por isso Ele não me responde. Se fosse fulano de tal, Deus iria responder e Deus iria guardar dessa pandemia, desse Covid-19. A gente tem uma história muito real de uma pessoa muito, muito amada por Deus. Mas muito amada, muito querida por Deus. E que ela estava numa situação de muito sofrimento. E isso é real, tá? E tá registrado na Bíblia, vocês vão concordar comigo. Tá registrado na tua Bíblia isso aí. Que estava numa aflição tão grande. Não sei você, mas quando às vezes eu estou aflito e ansioso, dentro de mim fica aquele sentimento incerto. Hoje eu estava até lendo o Salmo 55, que fala assim, temores tomando conta do meu coração, angústias, horrores. E todos nós temos, em algum grau, vivenciado isso em nossas casas, pelo confinamento, pelas notícias que nós recebemos, pelo risco real que existe do Covid-19. É verdadeiro esse risco que existe. Então tudo isso gera uma pressão muito grande de nós. mas eu acredito que não gerou uma tensão a tal ponto que sai sangue da sua pele. Talvez estore alguns ferimentos na pele. Tem casos de pessoas que com tanta ansiedade chegam a estourar furunculos na pele. Mas essa pessoa, e essa pessoa era muito, muito amada por Deus. Começou a sair sangue da pele dela. Está na Bíblia. Se você não lembra, você vai lembrar. E ela fez uma oração a Deus. E nessa oração dela tinha um item. Era um cálice. Quem lembra dessa oração na Bíblia que menciona cálice? Quem lembra? Quem fez uma oração na Bíblia e tinha um cálice na sua oração? Quem consegue escrever aí embaixo? Para eu ver. E essa pessoa, então, muito amada por Deus. Não era porque ela não era amada por Deus. Ela fez uma oração. E ela mencionou um cálice. Quem consegue lembrar essa oração ou quem foi que orou falando de um cálice na Bíblia? Você consegue? E aí? Quem consegue escrever aí? Jesus. Isso mesmo, Gabriel. Então, Jesus. Muito, muito amado por Deus. Deus falou assim. Lívia colocou. A Ludmila também colocou. Ele disse assim. Eu acho que é Ludmila Ferreira. Ou Lud Ferreira. Março, Orlando também. Isso. Ele falou. Se possível, passa de mim esse cálice. E a pessoa do Senhor Jesus, quando ele orou, Deus falou, Deus testemunhou e falou assim. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ele sabia do tamanho do sofrimento que ele iria passar. A dor era tão grande. A angústia que ele estava sentindo naquele momento. O grau de pressão era tão grande que saiu sangue da sua pele. E ele fez uma oração a Deus desesperada. A oração dele foi. Se possível, passa de mim esse cálice. Porque o cálice que ele iria tomar era um cálice amargo. É mais ou menos assim. Senhor, se possível, passa de mim essa doença do Covid-19. Não permita, Senhor, se possível, que meus familiares não sejam contaminados com esse cálice dessa doença que é tão amarga, que é tão incerta nas nossas casas. E o Senhor fez essa oração. Uma outra pessoa na Bíblia que fez uma oração também, em três orações. E nessa oração que essa pessoa fez, ele falou de espinho. Você lembra quem fez essa oração que falou de espinhos e orou três vezes? Como o Senhor também lá no dia de semana orou três vezes. A angústia era tão grande que ele orou três vezes. Quando a gente está muito acustiado, a gente repete aquela oração, a gente ora várias vezes. E essa pessoa, se você souber, escreve aí. A pessoa que orou três vezes por causa de um espinho que o incomodava. Eu não sei. Várias pessoas dizem o que são esses espinhos, não sei se tu interpretar. Mas o que eu sei é que eu tenho um espinho, você tem um espinho, você tem alguma coisa que lhe incomoda, que lhe inquieta. E essa pessoa orou isso. Paulo orou três vezes. e Deus respondeu. Ou melhor, Deus não respondeu para Paulo e Deus não respondeu para Jesus. Não respondeu para Jesus como Jesus queria e não respondeu como Paulo queria. No fundo, no fundo, o que Jesus queria é que aquele cálice passasse. O que Paulo queria era que o espinho passasse. Eu sei que isso é doloroso, que você precisaria ouvir hoje. Talvez fossem palavras de consolo, mas eu quero dar para você hoje uma fé firme em uma pessoa firme. E aí, Deus não respondeu para eles como eles queriam. Não porque Deus o amava. Talvez porque Deus o amasse e Deus quisesse algo muito maior para ele. E em relação à oração, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Quando a gente ora, a oração é para nos fazer lembrar. Quando a gente ora para Deus, que quem está no controle não somos nós. Mas a oração, nós oramos para lembrar que nós estamos perto daquele que tem o controle da situação. Então, quando você ora, não é porque você tem o controle da situação, eu vou orar e vai acontecer do jeito que eu quero. Mas é para lembrar para você que você está perto daquele que tem o controle da situação. Isso muda a nossa vida e muda a nossa experiência cristã. de que nós estamos perto daquele que tem o controle da situação. A oração, ela extrapola muito mais na questão de eu fazer pedidos para Deus, de interceder, mas a oração também é confiar em Deus. A oração, ela faz nos lembrar que nós confiamos em Deus. De que eu não tenho controle e que eu confio nele. Uma outra coisa também da nossa oração, o objetivo da nossa oração é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Mesmo que a gente não compreenda. E aí, quando o Senhor respondeu para o Senhor e na oração do Senhor Jesus, Ele fala assim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Em toda essa pandemia que a gente está vivenciando, sem dúvida, a gente deve orar a Deus e clamar a Ele para que Ele cure, para que Ele salve, para que Ele mude. mas principalmente, Senhor, faz a Tua vontade. Quando Paulo também orou, Deus respondeu para ele, não como Ele queria, mas o Senhor respondeu para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está lá em 2 Coríntios. E isso faz grande diferença para a nossa vida. Por quê? Às vezes, o que a gente está pedindo para Deus, Deus, eu quero isso, Senhor, me dá isso, Senhor, para mim, e me dá isso e Deus vem falar para nós e Deus está dizendo para você agora. O que você precisa não é disto, o que você precisa é de mim. Então, em toda essa pandemia que a gente está vivenciando, sem dúvida, Senhor, se possível passar de mim esse calice e paz, mas além de tudo isso, Senhor, eu quero ter experiências contigo. Senhor, eu quero me aprofundar contigo. Senhor, eu quero também olhar toda essa situação que a gente está vivenciando com os olhos espirituais também para conseguir ver além dessa doença. Eu sei que há muitos sofrimentos em diversas casas, eu sei que talvez hoje você ficou angustiado por toda essa pandemia que a gente está vivenciando, mas eu gostaria que você reconhecesse Deus nessa situação e reconhecesse que Deus, Ele sabe ser Deus. Talvez para nós o que a gente queria era, Senhor, que Jesus não vá para a cruz, que Ele não morra na cruz, mas Deus queria muito mais, Ele queria salvar a humanidade. Talvez a gente, Senhor, abrevia esses dias da pandemia e devemos orar, eu tenho orado dessa forma, mas talvez o Senhor não responda como a gente queira e aí a gente precisa estar preparado para isso e perceber que o que Deus quer talvez seja algo muito mais do que tudo isso. Talvez a gente esteja muito, muito preocupado com o nosso corpo físico e Deus está querendo nos levar para nos preocupar também com a nossa eternidade, com a nossa vida futura e cuidar também do nosso interior, além de cuidar do nosso corpo exterior de evitar a contaminação, também evitar a contaminação no nosso interior. Então, dentro de tudo isso, eu gostaria de dizer para você, resumir o que eu gostaria de dizer para você, é que embora Deus não atenda como você espera, não responda como você espera, confia nele, confia no amor dEle. Assim como a criança que recebe muitos não dos pais e esse não não é por falta de amor, é porque os pais amam. Ontem eu, no meu encontro com os adores, os juniores, eu perguntei para ele quais foram os últimos não que eles receberam dos pais deles e um deles falou assim, eu pedi para meu pai, para meu pai, eu queria ir no supermercado com meu pai e meu pai me deu um não. E eu perguntei para ele, quando ele deu o seu, ele não respondeu como você queria, ele deu um não. É porque ele não lhe amava e ele falou não, na verdade ele me amava muito, por isso que ele não queria que eu saísse e fosse para o supermercado. Então, muitas vezes Deus nos responde não como nós queremos, mas não é por falta de amor. E nessa relação é preciso haver confiança, confiança de que Deus não é carrasco, ele não nos abandonou, ele está cuidando de nós, cuidando de cada um e que mesmo não dele, talvez a maneira dele fazer, ele sabe ser Deus, que ele está cuidando de nós e certamente será o nosso melhor. Um dia a gente vai entender isso. ok? Vamos então, nossos queridos, agora passar para o nosso momento de papo legal e aí eu vou chamar os nossos convidados que estão conosco. Vamos ser o nosso primeiro convidado hoje, vai ser Gabriel. A última semana a gente tentou, mas por algum motivo de conexão a gente não conseguiu. Hoje vai ser Gabriel o primeiro a participar e fiquem porque temos mais outros participantes. Gabriel, deixa eu convidar você para participar. Alô, Roger? Oi, Gabriel, que maravilha estou aqui. Amém, amém. Muito bem e você? Graças a Deus. Corações aí, gente, para Gabriel que acabou de entrar. Deixa eu esperar para ver se aparece minha imagem aqui. É, mas se não entrar não tem problema, se ficar com a voz. Eu quero ver corações para Gabriel aí, gente. Corações aí para ele. manda muito coração para ele aí. Isso está parecendo um coração aí. Mais corações. Vou mandar os meus corações aí para Gabriel aí de boas-vindas. Ah, obrigado. Seja bem, bem, bem-vindo aí conosco. Gabriel, qual foi o último não que você recebeu dos seus pais? O último não que eu ganhei. isso que você recebeu. Eu acho que que eu recebi, né? Acho que foi quando eu eu quis sair para algum lugar ou para comer em algum lugar, entendeu? E eles não disseram não. Eu fiquei bem triste. Foi. Ficou triste, então. Foi. Ô, Marquinhos, os demais que estão aí conosco. Ficou triste porque seus pais deram um não para você. Foi agora na quarentena. Sim, sim. Não, foi até um período um pouco antes. Sim. Não tinha esse surto ainda. Não tinha esse surto ainda quando Gabriel estava quando ele recebeu o não dos pais dele. Foi isso que ele estava dizendo. E vamos perguntar, ele falou como sentiu, sentiu-se triste. e vamos perguntar a respeito da confiança dos pais dele. Vê se ele consegue falar. A Júlia colocou aqui meu último não foi agora de tarde quando eu pedi para fazer brigadeiro. Ah, velhice aí, Júlia. Júlia já já vai entrar conosco também ao vivo. Vocês também escrevem também a última vez que vocês receberam o não dos pais de vocês ou o último não que vocês receberam. Talvez os casais não têm tais por perto, né? Mas talvez sejam o não de outra pessoa que recebeu o não. Já já vamos descobrir esse não de Júlia porque foi, né? Desse brigadeiro aí. Gabriel Luciano Cícero entrou aí. Será um prazer, Luciano Cícero. Ok. Gabriel, você consegue digitar para a gente então? A gente não está conseguindo conexão com o Gabriel. Amém. Então, a gente está perguntando então aqui, deixa eu ver aqui, Gabriel está perguntando outra vez. Você interpreta isso como falta de amor de seus pais ou amor dos seus pais para com você? Na verdade, eu acho que eles tiveram um motivo maior, claro, né? Agora, só que eu nem enxergava esse motivo, entendeu? Pelo qual eles me proibiram. Eu acho que foi isso, uma falta de interpretação mesmo. Mas eu fiquei triste de todo jeito. Sem dúvida. Porque a gente diz que nós temos nossos sonhos, temos nossas vontades e desejamos fazer muitas coisas e queremos receber sim. Sim, é que para tudo que a gente quer, a gente pensa que é bom para a gente. A gente não vai olhar pela visão. nós perdemos Gabriel, mas graças a Deus Gabriel conseguiu participar dessa vez e deu sua participação e contribuição no nosso Papo Legal. Vamos passar então agora para a próxima pessoa. Vamos perguntar a Júlia porque eu fiquei curioso para saber disso em relação a o brigadeiro que ela não conseguiu fazer. Júlia, deixa eu te achar. Gabriel, muito obrigado pela sua participação dessa vez. Deu certo, conseguiu participar e dar contribuição. Deixa eu chamar a Júlia aqui. Muitos coraçõezinhos aí para a Júlia. Vamos lá, minha gente, coraçõezinhos para a Júlia. Vou preparar aqui para recebê-la com corações enquanto vocês mandam muitos corações para a Júlia. Vamos lá, Júlia. Júlia está entrando aí. Júlia, se conectando. Vamos lá, Júlia. Muitos coraçõezinhos aí para a Júlia. Consegui entrar. Gabriel colocou o meu internet não é crente, só pode ser. Mas dessa vez, Gabriel, pelo menos você conseguiu dar alguma contribuição. Muitos coraçõezinhos para a Júlia. Júlia, quero te receber com coraçõezinhos aí e todo o pessoal que está aqui nessa live está mandando corações para você. Júlia, a gente quer saber por que não foi possível fazer esse... Você recebeu esse não do brigadeiro. Bom, desde faz tempo que eu peço para o meu irmão para fazer brigadeiro, né? Mas ela diz que eu faço muita sujeira e depois só para ela limpar. Ou seja, ela consegue ver além do brigadeiro. A gente só está olhando talvez o brigadeiro e aí ela está falando além do brigadeiro. Júlia, eu tenho perguntas para vocês. Nós estamos no momento agora das perguntas do Papo Legal. A gente está falando sobre quando Deus não atende ou não responde as nossas orações como nós queremos. a gente falou da experiência do Senhor Jesus que ele pediu para passar dele o cálice e Deus não respondeu como ele queria. E Paulo também que pediu três vezes sobre o espinho da carne. Júlia, a pergunta que eu faço para você é qual foi a coisa mais absurda que você já pediu para os seus pais? Não entendi. Qual foi a coisa mais absurda que você já pediu para os seus pais? Ai. Eu não lembro. Vocês aí também, gente. Alguma coisa absurda que vocês pediram para o seu pai? Eu acho que foi quando eu fui pedir para morar com a minha avó. Naquele período que você está revoltado com a família. Não quero não morar com vocês. Eu quero a gente sair de casa. Deixa eu morar com o meu avô. Mais ou menos isso. Foi. A Carla botou aqui. Colocou aqui e pra Sumaré. E pra Sumaré. E aí, claro, seus pais fizeram a sua vontade e deixaram você morar com seus avós. Não. Por que não? Eles deram não para você. Porque meu pai falou que o meu lugar é para viver com eles até porque ele está assim. Minha avó não faz parte da igreja que a gente frequenta, né? Aí, meu pai falou que era o meu lugar para ficar com eles com a família todos juntos até eu crescer. Ah. Muito bem. A Carla colocou aqui que até hoje eu acredito que o Marconi deixou você ir para São Paulo para a conferência de jovens. Nem eu acredito ainda. Pois é. Algumas vezes as orações são bem atendidas, né? Às vezes os nossos pais respondem coisas absurdas atendem a nossa vista. Todas as vezes que você pede a Deus alguma coisa ele te responde. Não. Por que não? Não. Não. Responde assim. Tipo, eu não consigo muitas vezes não consigo enxergar mas eu peço muitas coisas, né? Por exemplo, assim. Eu peço muitas coisas. chegou até uma parte que Deus não responde minhas orações. Aí, eu começo a ficar triste. Aí, eu acho que Jesus não respondeu mas é por amor, né? Porque, tipo... É, acho que é isso. Ou seja, talvez a gente não compreenda como a gente às vezes não compreende os pais não deixar que justiça não deixar fazer um brigadeiro tão gostoso tão legal e não conseguir o que Deus talvez fazendo pra nós é muito mais. Gente, eu queria aproveitar aqui eu queria que vocês mandassem muito corações porque tem uma pessoa bem especial participando dessa live que é a minha mãe. Minha irmã disse que ela está participando pela primeira vez ela está aqui conosco. Que legal! Eu queria que vocês mandassem muito corações pra ela. Mãe, te amo! Obrigada por participar dessa live. Bem-vinda! Corações, gente! Olha aí! Mãe pra senhora aí! Corações, corações participando do nosso papo legal. Que bênção! Que maravilha! Sorrisos pra senhora! Muitos corações aí pra minha mãe! Dona Angelita! Muito obrigado por estar participando aí! Eu não vou nem falar essa história de pai e mãe porque ela está assistindo tudo agora que eu vou falar. Eu também já recebi muito não dela. Ficava com raiva, escondia atrás do guarda-roupa e ficava lá. Eu quero sair dessa casa. Eu não sou amado. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Eu falava isso também. Eu não conseguia compreender a dimensão de de tudo. Diz uma coisa. Em relação ao Senhor Jesus, ele fez uma oração pedindo pra passar pedindo pra o cálice passar dele. o que você acha dessa passagem e dessa resposta que Deus deu não pra ele? Ou melhor, Deus respondeu... Não entendi. Travou aqui de novo. Então deixa eu simplificar essa pergunta. Eu fiz muito complexa. Deixa então aqui eu facilitar. Uma pergunta. Você acha que Deus tem obrigação de responder as nossas orações? não. Acho que não, porque muitas das vezes eu vou fazer a vontade dele, né? Não adianta ele responder. Vocês estão me escutando? Estou sim. Estou ouvindo. para mim está travando muito aqui. É que não adianta muito ele responder muitas das vezes, né? Porque a gente sabe que ele ama a gente e tipo a gente eu peço muita coisa desnecessária. Então a gente sabe. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco e que em outro dia você possa fazer seu brigadeiro. Será que ela vai entrar? E não é que ela entrou? Oi, mãe! corações. Gente, eu quero muitos corações agora de vocês para a minha mãe. Oi, mãe! Oi, Rogério! Mãe gosta de mexer comigo. Não é, mãe? Que coisa tão boa. Que maravilhoso. Olha os coraçõezinhos aí subindo que o povo está dando para a senhora. Gente, essa é minha mãe. Graças a Deus foi ela que me levou para o evangelho. Desde pequenininho levava a gente para a igreja e já estava nos caminhos de Jesus para a gente. Que também era brava com a gente. Oi, mas o que ela deixou para nós é uma herança maravilhosa. é uma herança de fé. E quero aproveitar também aqui essa live publicamente para agradecer a senhora de ter semeado a fé para a gente e ter colocado Jesus no caminho da gente e ter nos levado para a igreja. Muito obrigado por a senhora ter feito isso conosco. E meu desejo também é você passar para a minha levar isso para a minha casa também para a minha filha aqui a respeito da minha fé de confiar em Jesus e estar confiante nele. E eu também fico contente muito contente desse presente que Deus me deu. Amém! É sempre maravilhoso. Sou uma joia. A mim são joias. Amém! Estou feliz com minha família. Amém! Glória a Deus, mãe. Coisa boa. com certeza. E ver os filhos seguindo os caminhos do Senhor, os que não, meio que encaminhados, o Senhor trabalhando, né? Trabalhando, sim. As orações estão aí. Amém! O Senhor está recebendo o seu tempo para Ele responder. Amém! com certeza. Eu vi o que foi. Eu vou perguntar a ela, gente. Vamos descobrir a história dela quando ela era criança agora, tá? Já já vou fazer você. Pode falar, mãe. Diga. Dizer o quê? Não, fala o que o Senhor estava falando. Não, eu digo que eu fiquei muito contente de ver Demar ali naquela reunião. De ver Romero. Você tem reunião online ao vivo? Olha o online ao vivo. online com a família e meus irmãos que são evangélicos que participaram. Isso foi uma grande vitória para a família. É, Simone, né? O Simone também fiquei muito contente. Muito, muito, muito. Agradecer a Deus que está respondendo as orações. Amém! Eu confio no Senhor Jesus. que Ele ainda me sustentando aqui porque tem algo para mim. Amém! e eu estou esperando com fé. Amém! Fé mesmo! Porque Ele vai estar. Amém! Com certeza! Amém! Para os que estão nos assistindo, o grande sonho da minha mãe, vocês podem unir a oração dela também, é o seguinte, ela sempre tem orado que antes de partir, antes do meu Senhor, o grande sonho dela é ver todos os filhos seguindo a Jesus. E aí, falta, nas nossas contas, dois irmãos nossos. E nesses dias, graças a Deus, eles participaram de dois cultos online nossos, da família, e foi uma surpresa porque eles tinham uma resistência, um coraçãozinho duro, e eles estavam bem mais flexíveis e participados. Então, essa é a grande alegria para a família e o grande sonho da minha mãe é ter, isso aí, ter os dois filhos delas, são os dois homens mais velhos, com corações quebrantados por cima. Somos filhos de, somos irmãos, temos sete, só faltam dois nessas contas. Mãe, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, é o seguinte, quando a senhora era pequena, a senhora lembra algum não que seus pais deram para a senhora? Não, lembro, eu lembro que meu pai me deu não. Sim. uma coisinha muito... Oi? Pode falar. Eu lembro, meus cabelos eram grandes e eram bem estirados. Sim. E nem não tinha grampo que sustentasse, nada que botasse que ele segurasse. Uau! Então, ele falou assim, meu pai ia saindo para o começo, aí a mãe disse assim, ô Gelita, pede a teu pai que ele traga nesse tempo, a gente chama bilírio, né? Aí, mãe disse, quando ele vim, quando ele vim, ele traga bilírio para você, assim eu fiz, né? Eu disse, papai, você compra bilírio para mim? Ele disse, a resposta dele foi, ele passava dentro do amato, o caminho era no amato para chegar no começo. aí ele disse, quando eu vim, eu trago cipó para amarrar seu cabelo. Ai, Jesus. Foi a resposta que ele me deu. Eu fiquei muito triste, mas fazer o que, né? Aquela ignorância, né? Sim. Eu acredito, eu acredito que desde eu, moça, jovem, o Senhor Deus, eu via, eu não sabia, não era a oração que eu não sabia, né? Criada ali, não sabia. Mas eu pedia a ele como que estivesse conversando com a pessoa. Sim. E eu diria aquilo que eu pedia a ele e o Senhor fez. E o Senhor fez a minha vontade. E sabe quando eu vim reconhecer? Foi de um tempo desse que eu vim refletir. Sim. Eu vim refletir o que Deus fez comigo e eu não entendi. Sim. Então, essas minhas palavras. A senhora poderia dizer o que Deus fez com a senhora? Se eu lembro? Não, a senhora poderia dizer o que Deus fez com a senhora? O que Deus fez com a senhora? O que Deus fez? Sim. Porque eu não queria casar com o rapaz do sítio e eu pedia pra casar com o rapaz de rua. Aham. Eu não queria morar na rua. Eu queria morar na rua. Sim. Então, e o Senhor me deu o seu pai. Uhul! Seu Tunino! Isso. Com tanta dificuldade ele foi me buscar, né? Aham. Eu estou aqui em nome de Jesus. Amém. E eu não queria nem saber de crente. Eu não queria. Naquele tempo, tá escutando? Estou escutando. Os crentes ele não aceita. Já viu falar isso? Já. Chamado de bode, né? Os crentes antigamente, gente, olha. O que tá assistindo aí? Era chamado de bode. E também que andava com a Bíblia debaixo do braço. É o quê? A Bíblia era capa preta, o livro da capa preta. Isso. É bem interessante, gente. Ouviu? Aham. A capa preta era essa. Não queria nem saber. Eu sei um pouco da sua história. A senhora não queria nem saber de crente. Quando os crentes chegavam pra evangelizar nas suas postas, ela fechava a porta e dizia que não queria e ficava ignorando e morando até que um dia uma vizinha convidou a senhora pra ter um culto e a senhora falou assim eu vou ser crente agora. Foi isso? Eu vou contar muito não, que vai a tarde toda. Eu pedi a Deus que me mostrasse a verdade. E aí Jesus mostrou a igreja. E aí ela foi pra igreja. Recebeu Jesus. teve todo um conflito porque meu pai não queria aceitar que ela fosse evangélica mas ela permaneceu insistiu. E aí Jesus um dia converteu até o coração do meu pai depois de muito... Foi verdade. Amém. E é desse que Jesus quer aqueles ignorantes aqueles que não querem saber de Jesus. Mas é isso que... Mas eu falo pra senhora pras pessoas e pra nós que estamos agora todo mundo tá nas suas casas nessa pandemia com muito medo que às vezes bate o nosso coração bate o seu coração também bate no coração da gente também um certo medo às vezes às vezes a gente sabe notícias de pessoas muito queridas nossas que estão passando por situações difíceis que palavra de Jesus a senhora poderia dar pras pessoas que estão assistindo agora, gente? Eu digo a minha palavra é fique em casa e fique no isolamento isolamento não só é hospital, não a nossa casa também é um isolamento se assim a gente quiser querer viver mais dias é obedecer é obedecer também é isso que eu falo eu digo para minhas amigas quando eu ligo para elas aí é o que eu digo obedecer você não quer obedecer nem essa essa epidemia que está andando e obedecer a Deus e para as pessoas que estão com medo agora uma outra pergunta quem estão mandela colocou que verdade quem está com medo quando a senhora está com medo ou a senhora está com às vezes fica com medo sei lá da doença o que a senhora faz para ficar mais calma? o que eu faço? sim eu oro ao senhor sim que me dê sabedoria amém entendimento amém amém a senhora tem lido a bíblia esses dias tem alguma passagem que a senhora tem lido tenho eu tenho lido todos os dias leio ainda agora mesmo eu estava lendo aí lembrou que você estava aí eu tenho uma coisa para te mostrar um minutinho vai lá a gente tem pouquinho tempo porque está perto de terminar nossa live olha quero te perguntar uma coisa isso aqui foi seu você lembra? cadê? chega pertinho aí para eu ver revelando meus segredos minha gente ai que é isso adeus você é aqui tem invertido aqui deixa eu tentar ler invertido se alguém puder ler para mim Deus você é o adeus você é o namoro não sei mãe talvez tenha sido não lembro mãe Rogério é tão gostoso que é o jovem foi você que leu você eu creio porque o seu gesto era muito diferente a sua convivência eu não posso falar aqui mas eu vou falar pessoalmente eu vou oferecer esse esse livrinho a Vinicius muito bom tá bem? ótimo Vinicius para quem não sabe gente é meu sobrinho que já no período da adolescência e aí certamente esses livros aí são trazendo princípios sobre Deus e o namoro que é muito importante para a gente construir uma família saudável sim Rogério sim porque esse livro que eu li foi todo o seu gesto de você solteiro sério mãe quando você estava aqui em casa eu me descordei todinho toda lembrança isso é uma mãe para um papo legal gente os segredos são revelados agora o seu comportamento sim diante de Deus ainda hoje é amém que maravilha é isso aí que maravilha que bom a gente receber assim testemunho da mãe confirmando eu sei que mãe falando é muito suspeito né? porque a mãe tá falando mas eu agradeço demais obrigado mãe entre as suas palavras quero lhe dizer na presença de todos que lhe amo sou muito grato a Deus pela sua vida só temos um minuto vai cair a nossa live aqui agradecer muito pela sua vida e também pela sua participação hoje aqui que não estava marcada aqui para participar da nossa live e foi uma surpresa muito boa ter a senhora aqui conosco as pessoas também que amaram também aqui pelos coraçõezinhos aqui todos dizendo coraçõezinhos de boas-vindas para a senhora e quero dizer que a senhora é muito especial para a gente cuida-nos se guardando fazendo todas as coisas que for necessário para se guardar e vamos passar juntos nesse vale da sombra da morte com a presença de Deus conosco amém e todos vocês que nos ouviram também sigam a orientação dela também que falou para vocês aí que é obedeçam as instruções que tem sido dadas e ficar em casa só saiam se for extremamente necessário eu sei que às vezes é complicado ficar tempo em casa gente vamos obedecer e também perceber que Deus está cuidando de nós e respondendo conforme ele quer a sua vontade é bem melhor que a nossa embora a gente não consiga compreender mas ele é maravilhoso e quem quiser colocar as últimas palavras aí para minha mãe pode colocar Manu colocou assim Manuela ó gente tua mãe é muito linda também concordo com você mãe a senhora é muito linda alguém mais colocou antes aqui alguma frase deixa eu ver se quiser colocar mais frase temos 26 segundos para terminar muitos coraçõezinhos mãe muito obrigado beijo para você para a senhora beijo para todos que participaram dessa live aqui ó para vocês coraçõezinhos eu mando um beijo para todos beijo para todos benção de Deus está dizendo aqui beijo 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 Obrigado.